A beta de Battlefield V já está disponível para download, como vocês podem ver aí na tela, eu inclusive já baixei a Open Beta Battlefield V Open Beta, já está disponível para download, mas só alguns jogadores vão poder jogar Eu não digo alguns, mas vários, mas existem alguns requisitos para poder jogar no dia de hoje, ok? Vou mostrar para vocês aqui como se faz para baixar o jogo e um pouco do gameplay dele lá do início Não sei se eu vou morrer muito lá, nunca joguei, mas vamos tentar, vamos lá! Meu nome é Jadson, a minha gamertag está aparecendo aí na tela e você está no canal Só Xbox E como eu falei antes da vinheta, a gente vai aqui aprender como fazer para baixar a beta do Battlefield V Eu vou aqui na loja do Xbox One e vou buscar Aqui é bem simples, ao entrar na loja a gente vai procurar pelo jogo Deixa a loja carregar aqui, a internet aqui não está melhor, não está nas melhores, mas vamos lá Beta Opa, já apareceu ali em cima, beta aberto de Battlefield V Eu se eu for entrar agora na beta aberta, apertar aqui, eu vou entrar diretamente no jogo, porque eu já fiz o download O download já está liberado desde ontem para todos os jogadores de Playstation 4, Xbox One, Xbox One X também, né? É óbvio Só que só podem jogar desde o dia de hoje quem comprou o jogo antecipadamente na pré-compra ou assinantes lá no PC do Origin Axis e no Xbox One do EA Axis Beleza, pessoal? Quem tem Playstation 4 também vai ter que esperar até depois da manhã Todo mundo já vai poder jogar essa beta aberta depois de amanhã, dia 6 de setembro de 2018 Então vamos lá, eu vou entrar no jogo aqui, vou dar um corte aqui no vídeo para a gente conhecer e saber como que está ficando esse game Nós temos o modo multiplayer para 16 até 24 jogadores nessa beta aberta Eu vou entrar aqui no modo multiplayer e a gente tem 3 modos Tides of War, Grand Operations e Comcast Então galera, só que eu já fiz um teste antecipado e o único modo que está fazendo matchmaking mais rápido, que está entrando mais rápido online É esse modo aqui, o modo Tides of War Então eu vou jogar esse aqui Finalmente funcionou, pessoal Finalmente o jogo me colocou em um server aqui e eu vou entrar para jogar esse modo Tides of War Demorou muito, eu tentei duas vezes A primeira vez ele tentou procurar o jogo durante 7 minutos e não encontrou, não me colocou ele em uma partida Agora ele me colocou, demorou uns 3 minutos e meio Uma reclamação que eu tenho em relação a essa beta Nós sabemos que é uma beta, mas é ao tempo de matchmaking Que é o tempo que o jogo consegue te colocar dentro de uma partida Demorou bastante, na primeira vez não deu certo Eu tentei novamente, esperei mais 2 minutos e meio E acabou que deu certo E agora a gente vai ver como que o jogo ficou Vamos lá, agora eu vou selecionar o local do mapa onde eu quero sair Eu vou selecionar aqui embaixo, LB e RB, eu escolho a classe Eu tenho o Assault Eu tenho o Médico Suporte, Engenheiro E o Recon, Sniper Eu vou pegar aqui um Assault Para começar E começou, né? Vamos lá Capturar, Objetivo Capturar e Segurar o Objetivo É tipo um Capture the Flag Capturar a Bandeira A movimentação do jogo está bem bacana Mas eu sinto que é um pouco mais Não é tão suave quanto a movimentação de um Call of Duty E até do Battlefield 1 ficou Até mais humana na verdade O gráfico do jogo aparentemente está bem legal Só que a resolução eu acredito que não esteja em 1080p Deve estar rodando aí um 720p Vamos lá Vamos ver Opa, matamos Aqui no Y a gente troca de arma Ah, tem uma pistola Deixa eu entrar aqui Galera, está avisando Eu não sou muito bom em jogo de tiro não, tá? Eu faço o que eu posso, na verdade Vou bater em um Legal Estou gostando do jogo Já batei em um, né? Se não, eu não estava gostando Se tivesse morrido Ah, alguma coisa explodiu em mim Então ficou bem bacana, galera O jogo É tensão do início ao fim, né? Vamos entrar de novo aqui Como um assalto de novo Vamos lá Eu não vou me estender muito nesse vídeo É mais para mostrar para vocês Como acessar a beta Quais são os requisitos ali Para poder ter acesso E também mostrar um pouco do jogo Esse mapa aqui fica em Rotterdam Eu acho que Rotterdam É um local onde Passaram alguns eventos da segunda guerra mundial Simulando uma batalha lá da segunda guerra Ó, tem até poça d'água aqui, ó Estavam reclamando de poça d'água ao nome aranha Aqui tem poça d'água Isso, vamos lá É bom andar junto aqui com eles, né? Se não Eu acabo sendo encurralado Opa, acabou É, o nosso grupo ganhou aí A nossa galera ganhou 59 a 0 Então já deu para vocês saberem como é que funciona o jogo Como baixar a beta Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou aí já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal para fortalecer aí Para dar valor ao conteúdo Também comenta aqui embaixo se você está jogando a beta Se vai jogar Se quer jogar junto comigo aí Me adiciona aí A minha gamertag já apareceu aí no início do vídeo E é isso aí pessoal Jadson, só Xbox Falou, tchau pessoal